O Presidente da República de Timor-Leste anunciou esta sexta-feira a dissolução do Parlamento Nacional e a convocação de eleições antecipadas. A oposição já se mostrou satisfeita com a decisão. Esta foi a forma que Francisco Guterres encontrou para tentar resolver o impasse político que se vive no país. O chefe de Estado apresentou a sua decisão em comunicado a partir do Palácio Presidencial em Dili. Desde as últimas legislativas que a crise está instalada, a Fretiline venceu e formou o Governo, mas a oposição está em maioria no Parlamento. A situação levou ao chumbo do orçamento do Executivo e do orçamento retificativo e à apresentação de uma moção de censura ao Governo.